Ainda na coletiva de imprensa, Henrique Prata, também gestor da Santa Casa de Barretos, ressaltou que a população pode respirar um pouco mais aliviada, que uma lei sobre moratória das Santa Casas vai à sanção do presidente Michel Temer. Mas hoje a população inteira pode comemorar esse fato. Até a dificuldade que eu estava sem luz, nasceu agora, que vai ser sancionada para ele, uma moratória de 15 anos para se pagar as dívidas das Santas Casas com juros de 1,8 ao ano. Aí a história muda, aí as coisas estão começando a mudar. Porque se esse dinheiro de fato resolver, não sei se são muitas Santas Casas que estão com problema, mas Barretos é uma delas que vai ser extremamente, era incapaz de se pensar em continuar com essa dívida, com a Caixa, mas saindo de um juros de 24% ao ano, para vir para 1,8, aí as coisas mudam. E ainda me arrumar um dinheiro a mais para pagar o que for débito atrasado, honestamente débito atrasado, que tem muito débito atrasado, que não é honesto. Essa é a lei que vai discutir na lei, mas os que são honestos têm que se pagar. Mas sem nenhuma forma de buscar esse recurso, hoje a Santa Casa já tem um débito acumulado de 12 milhões de empréstimos da Fundação Pio 12. Henrique Prata adiantou que o custo da Santa Casa diminuiu em 20 milhões este ano, em relação a 2016. O gestor da Santa Casa tem audiência agendada com o secretário estadual de Saúde, Davi Uipi, em busca de recursos para a entidade. E agora eu estou indo para São Paulo segunda-feira para sentar com o secretário de Saúde, Davi Uipi, e achar uma solução, porque nós já estamos cumprindo as metas. Quando eu peguei a Santa Casa, ela cumpria 51% das metas. Hoje ela está cumprindo 80% das metas. Os índices internos da Santa Casa dobrou em favor de sobrevida, de qualidade de vida, de vida, de salvar vidas. O que nós temos de fazer? Olha, a lição de casa está feita. Agora, o que vocês estão querendo me dar o recurso para janeiro, vou tentar que eles me dão agora, para que não sejam muitas atitudes de corte que eu tenho que dar agora. Mas se o dinheiro só for mesmo para o ano que vem, por causa do orçamento, aí em setembro, outubro, já começam os cortes, vai atender urgência, emergência, seletiva não vai poder ser atendido. Então, toda essa negociação falta fechar agora com o secretário. Quer dizer, nós temos já um horizonte, uma luz no fundo do túnel que não tinha até vir essa moratória. Então, vamos lá.